Vai, Alder, logo! Olha lá, vamos ver, hein, Carlos? Opa, peguei, 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 ó! Cuidado! Não pode levar um jibre dele, hein? Levou. Passou. É agora! Olha o goleiro, uma vaca-veia! Nossa, que goleiro vaca-veia! É agora! Demorou. Nossa, é agora, é agora, é agora! O goleiro pegou. Ô, goleiro, pegou! Peguei, peguei, peguei bonito! Peguei agora! Aí, pegou! Golaço! Ô, louco, Helder! Ô, Helder! Eu tô falando que o Helder é a vaca-veia, ele não pega uma. E aí, Carlos? Tá bom? Então, beleza. Peguei, peguei! Uhul! Peguei bonito a bola! É agora, comigo! 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 Ai, Patrick! Era só desviar de cabeça! É agora, é agora, é agora! Não! Domina! Puxou! Escapou do primeiro! Escapou do segundo! É agora do terceiro! Chuta! Chuta! Não chutou! Golaço! Ai, o goleiro pegou! Mas não é que tem um goleiro aí, gente? Opa, pra mim, querido! Ai, errei! Nossa! Ai, Helder! Cuidado, hein! Pergou! Perdeu! Não pode, Carlos! Tem que ir na bola, hein! Ô, louco! Ninguém vai tomar do moleque? Ô, louco, Tiger! É agora, Diogo! Vai, baixinho! Lemãozinho! Tirou de novo! Olha, não pode segurar! Não, é! Cada um por si! Não tem como marcar falta, hein! Tem que ir lá e tomar agora, ó! Ai, eu vou tomar dele, hein! Eu vou tomar dele a bola! Eu vou tomar a bola desse garoto! Uhul! É agora, é agora, é agora! Ai, meu Deus do céu! Ai, eu não completei! Cadê? Nossa, eu ia dando uma caneta! Olha, a bola ficou, passou do primeiro, do segundo! Mas o molequinho é bom, hein! É agora o gol! Vai ser o mais bom, gente! Olha, o homem de ferro! Eu estou com medo do homem de ferro! Uhul! Pra mim! Pra mim! Não, pra mim! Vamos lá! Vamos pegar, Diogo! Eu vou tomar a bola de você! Uhul! Tomei! Já era! Ó! 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 Ai, caramba! Deu certo ainda! Uh! Uh! Escapei, hein! Escapei, hein! Escapei, Diogo! Escapei, Diogo! Uhul! Ah, era pra dar uma caneta! Errei! 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 Tchau, tchau.